Olá pessoal, o assunto desse vídeo é chocolate. Como está chegando a Páscoa, existe sempre aquela dúvida. O que é melhor comprar? Um ovo de Páscoa ou uma barra de chocolate? Então, eu fui no mercado fazer um vídeo rapidinho, usei no celular, para a gente fazer uma comparação dos valores de ovo de Páscoa e de barra. E para você tirar suas conclusões, o que é melhor para você. Então, vamos lá. Estou aqui na sessão de chocolate de ovos de Páscoa. Pessoal, vamos ver aqui os preços. Vou pegar um maior aqui de 487 gramas, meio quilo, por R$ 49,90. Vou travar essa imagem aqui agora para a gente fazer as contas. Vamos lá. Para ajudar o nosso raciocínio, peguei um calculador aqui. Vamos calcular aqui, R$ 49,90 divididos por 487, que seria gramas. Para a gente saber o preço por grama, esse ovo custa 10, um pouquinho mais de 10 centavos a grama. Vamos multiplicar por 1.000 gramas para a gente saber o preço por quilo. Ou seja, esse ovo aqui de 487 gramas tem um custo de R$ 102,00 o quilo. Exatamente isso. Esse ovo custa R$ 102,00 o quilo. R$ 102,46. Vamos arredondar para R$ 102,00 o quilo. Agora, chegando aqui na sessão de barras de chocolate, vamos fazer as contas. Aqui já essa barrinha de 150 gramas. Vamos fazer o cálculo para saber quanto é o custo dela. Mais uma vez, com a ajuda da nossa calculadora, vamos às contas. Primeiro, saber o preço de gramas para saber o preço por quilo. Então, R$ 3,60, que é o preço da barrinha, divididos por 150, que é o peso dela. 150 gramas. A gente vai ter um custo de R$ 0,02,00, R$ 0,02,00 por grama. Vamos multiplicar por 1.000, para a gente saber o preço por quilo. Olha só, pessoal, o custo, se você comprar 1kg dessa barra de chocolates e tablets, você vai gastar R$ 24,00, tá? Vamos até marcar aqui, grande, R$ 24,00. Aí a gente vai fazer a comparação no final. Por fim, aqui, se você não deseja comprar barrinhas de 150 gramas por R$ 24,00 o quilo, e acha que está caro, vamos aqui dar uma olhada em uma barra de 1kg de chocolate. Um chocolate de ao leite, de qualidade, de uma marca super conceituada e conhecida, por R$ 22,20. Por fim, pessoal, como a gente tem os valores do preço por quilo, agora fica fácil fazer a comparação. Aí você vai ter a noção da diferença que é do ovo de Páscoa e das barras. Aqui vamos arredondar o valor aqui de R$ 22,20, a barra de 1kg, para R$ 22,00 e o preço do ovo aqui para R$ 102,00 o quilo. Então, ao comprar 1kg de ovo de Páscoa, comparando com a barra, você vai estar gastando R$ 80,00 a mais, pessoal. R$ 80,00 é uma diferença muito grande. Tá, aí você vai falar assim, ah, mas meu filho adora ovo de Páscoa, não é a mesma coisa que dá uma barra, enfim. Poxa, compra então a barra dessa, derrete, compra lá as forminhas para fazer um ovo de chocolate, é super barato. Você deixa em banho-maria, derrete chocolate, põe na forminha e leva na geladeira para fazer o formato do ovo. Se quiser, pode pôr até um presentinho dentro, compra um pacote para embalar. Sinceramente, você não vai gastar R$ 50,00 para fazer 1kg de ovo de Páscoa, tá? Ainda você vai ficar economizando 100%, praticamente. É o dobro, ainda você vai gastar metade de se comprar um ovo pronto. Aí vai dar a critéria de cada um, tá? Mas essa comparação, a ideia desse vídeo é mais para mostrar a comparação da diferença aí dos preços do ovo de Páscoa comparado com os tablets, as barrinhas de 150g e a barra de 1kg. Nesse mercado que eu fui pegando um ovo de qualidade, chocolate de qualidade. Enfim, você compra o formato, você compra o pacote e o que você menos leva é chocolate. Então, vale a pena colocar na ponta do lápis e chegar à conclusão do que é melhor para você. Eu, sinceramente, prefiro comprar as barras aí, eu mesmo fazer, eu pego no final de semana, pega as crianças, aproveita e se diverte e faz os seus próprios ovo de Páscoa em casa. Vai economizar um monte e vai se divertir com toda a criançada aí. E o melhor, com chocolate de qualidade, vão se esbaldar de comer chocolate, tá? E agora é com você. Faz as suas contas, põe a mão no bolso e conclui o que você deseja. Valeu? Espero que tenha gostado do vídeo. Quem gostou das informações aqui deixadas, dá um joinha no vídeo, tá? Que é um sinal de prestígio, que as informações foram úteis e motiva a gente a estar fazendo mais vídeos. E, claro, não deixe de assinar o nosso canal, que a gente sempre está publicando bastante vídeos e dicas interessantes para o seu dia a dia. Valeu, pessoal? Abração, até a próxima e feliz Páscoa a todos com ovo de chocolate ou com barras de chocolate. Valeu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!